Olá meninas, sejam bem-vindas aqui ao canal. Hoje venho-vos falar sobre uma lojinha que eu conheci há pouco tempo e que estou super entesiasmada, que é Beauty Details. E o que é que acontece com esta loja de especial é que ela tem produtos que nós temos muita dificuldade de encontrar aqui em Portugal. Nós ficamos muito condicionadas quanto a determinados produtos e marcas que nós nunca imaginámos ter aqui em Portugal. E essa lojinha por acaso tem tido muitos produtos que nós não encontramos cá e que são muito bons, que têm preços acessíveis e por isso espetacular, não é? A lojinha enviou-me dois produtos para ir a experimentar e fiquei tipo boca aberta porque eu estava há muito tempo a desejar ter este... os dois, tanto um como outro eu estava a ter, mas um principalmente já há muito tempo que queria. E o que é que eu recebi então? Foi esta paleta da Wet n Wild. Estas sombras são espetaculares, elas são super pigmentadas mesmo e o preço também é brutal. E vou pôr aqui, aqui abaixo, não sei aonde, mas vou pôr o preço porque eu não sei agora exatamente de cor, mas sei que é muito bom. E elas sempre são uma coisa muito boa para quem não sabe muito bem, às vezes, onde colocar determinados tons. Ela explica aqui, tem três sombrinhas, não é? E até tem mesmo que um, dois pinceizitos. Eu não uso muito estes pinceis, mas para quem está numa urgência, assim, ajuda sempre, não é? É ótimo. Mas o que é que explica? Na primeira, por exemplo, diz que é para... aqui neste arco da sobrancelha, a outra que é para na pálpebra móvel e depois... esta é na pálpebra móvel e a do meio é na... aqui no côncavo. Ou seja, eu já vos indico onde é que vocês devem colocar o que é, o que é ótimo, não é? Já temos uma ajuda. E depois recebi este batom lindo, maravilhoso, da Maybelline, só que eu não encontrava aqui em Portugal. Puxia Flash, que é 865, que este aqui, a primeira vez que eu o vi foi no canal da Camila Coelho e eu andava sempre a namorar este batom, já não é tão lindo, porque é tipo um rosa, vocês vão ver, é mesmo aquele rosa, já não é mesmo, é muito pigmentado. E eu já andava à procura dele há muito tempo, então quando eu recebi isto em casa eu fui tipo... Ah... Milagre! E então, o que é que eu vou fazer para vocês? Vou pegar na paletazinha e vou fazer... Eu já tenho a maquilhagem, já tenho os olhos maquilhados, mas vou utilizar e colocar por cima para vocês verem como é que elas funcionam. Ou seja, eu vou começar por... Deixa-me abrir aqui... E vou utilizar então esta parte que diz eyebrow, que é mesmo para pôr no arco da sobrancelha e eu vou colocar no arco da sobrancelha, para vocês verem como é que funciona. Ou seja, colocámos aqui, certo? Estão a ver como dá logo aquela iluminada? Pronto, agora pode ser que tenha demais porque eu já tinha um bocadinho, mas é só para vocês verem onde colocar o quê, certo? Vou colocar nesta parte também. E agora vou usar esta aqui que diz eyelid, que a que diz eyelid quer dizer que é para pôr na pálpebra móvel. E eu vou pegar assim neste pincelzinho e vou colocar na pálpebra móvel. Esta aqui já é assim mais acinzentada. É assim um cinza com um subtom mais lilás, não sei muito bem, mas fica muito giro. Então nós colocámos aqui. É muito, muito giro esta cor. Fica mesmo bem. E assim vocês também podem ver como é que se consegue transformar uma maquilhagem, não? Eu já tinha os olhos pintados, mas vocês já conseguem ver. Ou seja, colocámos na nossa pálpebra móvel, certo? E agora vou com este pincelzinho assim, que é tipo o desfumar, e vou usar então o castanho mais escuro. Diz assim o castanho com alguns brilhos, é este aqui do meio. Não sei se está para andar bem, mas é o do meio. Que este é para definir um bocadinho mais o côncavo, não é? Que é o que indica mesmo aqui. Então, eu vou aqui a este canto externo e defino aqui, estão a ver como é que fica definido? Estão a ver? E agora vou mesmo com este pincel assim sem nada, desfumar. Eu vou assim esfumar aqui neste canto. Vocês depois podem fazer mil e um looks com isto, não é? Como é óbvio, podem colocar aqui por baixo, aqui em baixo, fazer o mesmo degradê, mais clarinha, mais escuro. Portanto, isso depois é com vocês. E agora vou colocar o batom, para vocês verem como ele é mesmo super, super rosa choque, tipo, lindo, fantástico, perfeito. Claro que isto tem que ser assim para uma aventureira. E depois depende, assim, eu não sei se ficará muito bem com este tipo de maquilhagem. Se é, lá está, para algumas coisas pode ser demasiado carregado, para mim não, portanto depende. Este batom realmente é muito rosa e ele marca mesmo muito bem. Estou a ver, desculpem, estou a ver isto. A cor disto é demais. Ele tem um cheirinho doce, não sei bem a quê. Ai meu Deus, é lindo. Isto é demais. Eu acho, eu nem sei se na câmara vai... Se na câmara vai mostrar exatamente a cor que ele é ao vivo. Vocês estão a ver? Este rosa. É lindo. Ai, eu, sério, eu nunca tive um batom assim. É a primeira vez que eu tenho um batom assim, tão marcante. A questão é que eu não sei se na câmara vai mesmo mostrar, porque ele é ao vivo, é qualquer coisa. É mesmo lindo. Eu vou deixar aqui abaixo o link da lojinha para vocês visitarem. Podem falar com eles, mandar mensagem, e-mail como quiserem, porque eles são super atenciosos e vão-vos ajudar naquilo que for preciso. Estas são só duas das marcas que têm lá e dos produtos que têm lá, porque vocês vão encontrar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que até vão ficar de género, o que é que eu vou levar daqui? Eu não sei. Mas eles têm coisas brutais, brutais mesmo, e eu estou muito, muito satisfeita com estes dois produtos. E pronto, quis-vos mostrar um bocadinho como é que eles funcionavam e qual era o aspecto deles. Podem confiar à vontade, são produtos originais, porque já sabem, ou melhor, algumas pessoas já sabem, quem não sabe fica a saber, eu sou contra réplicas, cada um é que sabe, mas eu não compro réplicas e portanto estou super satisfeita com estes produtos, vocês vão adorar tudo o que têm lá e um beijinho muito rosa só para vocês. Tchau!